Olá seja muito bem vindo ao canal é um prazer receber você por aqui o meu nome é paulo moreno eu sou proprietário do blog marketing potencial e hoje você pode estar reparando que o cenário ao meu redor aqui está um pouco diferente não se intimide com o meu guarda roupa hoje não estou filmando uma parede branca simplesmente porque eu resolvi compartilhar a tela do meu computador com você porque o assunto de hoje é muito importante então resolvi montar uma apresentação montar uma apresentação de slides para que você compreenda melhor o que eu quero dizer e exclusivamente é esse próximo vídeo que estou gravando nesse momento que já deve estar publicado para você aí ele faz parte dessa série empreender com sucesso no marketing digital nós já temos aqui quatro vídeos nessa série e são vídeos de puramente conteúdo de marketing digital para que você tenha um sucesso como empreendedor nesse ramo então se você quiser dar um passo além e assistir os outros quatro vídeos fique à vontade comente curta compartilhe com seus amigos discuta esses vídeos seja o mais curioso possível para esses tipos de assunto você tem tanto interesse então eu antes de começar o vídeo tem um recado importante para você então bora lá para esse recado e se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber os vídeos que eu posto aqui em primeira mão com total exclusividade prontinho recado dado vamos ao que interessa e o assunto do vídeo de hoje é o marketing de afiliados hoje eu quero te mostrar brevemente em 10 slides sobre o que significa esse mercado tão promissor que pode render milhares de reais na internet pelo fato da apresentação ser breve não significa que ela é uma apresentação escassa ela possui muitos recursos muitas informações que você vai poder aproveitar em primeira mão aqui não sei mais enrolação vamos lá primeiro de tudo vamos entender o que é um afiliado um afiliado é um representante comercial de determinado produto você sabe o que é um representante comercial vamos voltar um pouquinho lá no tempo os representantes comerciais eles são autônomos que no caso eles vão é ser parceiro de empresas como assim parceiro de empresa eles vão até determinada empresa para poder vender o produto dela e ganhar uma comissão por isso e o mercado de afiliados funciona da maneira semelhante é o afiliado ele é responsável por parte da divulgação e do marketing para fazer é os produtores vender e ele vai produzir conteúdo vídeos textos e qualquer outro tipo de mídia que alavanque o produto do produtor e qual que a consequência disso a consequência disso esse caso esse afiliado consiga vender um produto ou infoproduto é que ele ganha uma comissão e o vendedor ganha a outra parte a gente já vai chegar lá sobre as comissões bom e nós temos três modalidades aqui que você pode ter a filiação a filiação de produtos físicos que é celular computador eletrodomésticos e diversas outras peças diversos outros produtos nós temos infoprodutos que é cursos é qualquer outro tipo de vídeo aulas screencast e etc e nós temos de serviços também que são especificamente algo que presta algum serviço alguém por exemplo a hospedagem hostgator que é uma empresa que comercializa domínios produtos a wallhost a registro br e qualquer outro tipo de serviço pode ser também uma modalidade de marketing de afiliados e nós temos algumas plataformas eu enumerei algumas aqui hotmart vamos começar por partes aqui nós temos a hotmart a edus hotmart edus elas são exclusivamente por responsáveis por infoprodutos que que é isso cursos produtos aulas em vídeos e etc ela só tem isso na plataforma não tem produtos físicos já monetize é um misto de produto físico com produto digital ou seja infoproduto por isso que ela está em rosa aqui aí com produtos físicos apenas nós temos uma de submarino americana shoptime e amazon e de serviços nós temos a hostgator e temos plataformas de e-mail marches como por exemplo a lead lovers e igual e a mail team divulgação é o marketing de afiliados tem como divulgação uma forma excelente de divulgar o conteúdo que a criação de conteúdo e para criar conteúdo você muitas vezes tem que ter um site um blog ou você pode fazer isso por meio das redes sociais como assim pelas redes sociais você vai lá publica um post compartilha nos grupos compartilha com seus amigos e consequentemente você vai estar sanando alguma dúvida também você pode pagar uma campanha pelo facebook ads e consequentemente mostrar aquilo para as pessoas que estão buscando algo relacionado também pelo instagram você pode publicar várias fotos vários conteúdos interessantes pelo youtube publicando vídeos que é o que estou fazendo aqui para você pelo google plus que é uma rede social exclusivamente do google linkedin que é uma rede mais profissional e etc tem inúmeras inúmeras formas de divulgação no marketing de afiliados agora em questão as estratégias para que você consiga ter uma forma mais eficaz de poder estar nesse mercado do marketing de afiliados a primeira estratégia não recomendar qualquer produto você tem que estar ciente disso você tem que saber que se você não conhece o produto se você não bota fé no produto não recomende para outras pessoas tenha certeza naquilo que você está oferecendo é a mesma coisa que você vender algo que você não tem como você vai fazer isso não tem explicação não tem argumento é a segunda estratégia foco no público soluciona o problema dele acaba com uma dor não pensa apenas na venda fica aqui eu quero vender eu quero vender não vão pensar no próximo vão pensar em solucionar uma dor também aqui como próxima estratégia é estruturar um negócio tem um blog faço um funil de vendas que é o próximo slide que a gente já vai ver o que significa tem um canal no youtube e etc isso é uma forma de estruturar um negócio de você conseguir fazer uma venda você vai estar interagindo você vai estar compartilhando suas ideias e ajudando as pessoas e outra estratégia é seja diferente da concorrente seja diferente da concorrência é do mesmo do igual o youtube já tá cheio o facebook já tá cheio o marketing de afiliados já está cheio e eu exemplifiquei aqui brevemente sobre um funil de vendas aqui no caso é as formas de divulgação e conteúdo né você pode ter um blog pode ter um mini site com o otimizado para se ou um canal no youtube e as suas riscas digitais risca digitais é pode ser alguma coisa que você dá em troca ea pessoa dá uma informação para você o e-mail o número do whatsapp e você pode dar um ebook um vídeo etc e aqui nós temos os internautas que estão no começo do funil né é nessas flechas aqui nós temos uma página de captura a página de captura vai ser aquela página que vai pegar o internauta do ponto que ele está até você conseguir trazer ele para mostrar o seu negócio para mostrar a sua oferta para mostrar a solução do problema para ele melhor dizendo a partir do momento que esse internauta ele coloca seu e-mail ele já está relacionando com você ele é um possível lead ou seja ele já entrou na boca do funil e daí então você trabalha e-mails com ele relacionamento você troca ideias com ele e sempre lembrando da regra do 80 20 80% de conteúdo 20% oferta nunca exagere o seu livre de ofertas porque é uma coisa chata fica aparecendo quando você recebe aquele punhado de e-mail na caixa de entrada e você ignora e é isso que vai acontecer com as pessoas com os leads que você rechear de e-mails você cria relacionamento nesse segundo passo do funil continua mandando e-mail tendo relacionamento sempre com períodos intercalados não mandando todo dia conforme o tempo vai passando você pode aumentar esse tempo de relacionamento porque fica chato você enviar e-mails todo dia e consequentemente aquele lead vai se tornar um cliente se realmente você acertar no ponto se você acertar no avatar no lead ele vai comprar o seu produto e todo mundo fica feliz porque você sai doador dele e ele comprou um produto seu então você ganhou comissão ou você ganhou valor cheio no caso de você sendo um produtor as comissões elas podem variar de 3 até 65% e não se assuste com esse valor o mercado de infoprodutos é o que mais paga o curso do Alex Vargas Fórmula Negócio Online que é o curso que eu fiz que é um curso nossa não tem nem o que dizer sobre esse curso aí é uma escola de empreendedorismo online eu aprendi simplesmente tudo do que eu sei lá ele paga para os afiliados dele 65% de comissão aí você deve falar mas ele fica só com 35% exatamente e ainda ele paga as taxas do hotmart que é onde está hospedada o treinamento dele e 3% normalmente é do Lumadie ou da Amazon pode variar isso aí também conforme o produto agora eu quero deixar umas dicas finais para você aqui para que você tenha um sucesso como empreendedor no marketing de afiliados e a primeira dica aqui não podia ser melhor do que essa é trabalhar arduamente trabalhar arduamente não significa você se matar de trabalhar significa você dar o seu empenho por exemplo aqui agora peguei meu celular agora é 22h49 na noite eu vou terminar esse vídeo agora já vou editar já vou dar um jeito de publicar ele aqui isso significa trabalhar arduamente isso significa dar o máximo não coloque o foco apenas na venda colocar o foco apenas na venda você não vai vender não pense apenas no dinheiro pense no próximo pense ajudar as pessoas e esse é o foco do marketing de afiliados e esteja preparado para os altos e baixos eu particularmente considero qualquer tipo de empreendimento qualquer tipo de negócio uma montanha russa você tá lá embaixo você sobe devagarzinho aí você cai de uma vez depois você sobe de uma vez de novo então você tem que estar preparado para os altos e baixos do empreendedorismo modelo em seu mindset eu tenho um vídeo sobre mindset para que você possa poder modelar sua mente tem um vídeo que fala também sobre livros que todo empreendedor tem que ler você assistindo esses vídeos dessa série você vai modelar o seu mindset e consequentemente vai ser uma pessoa melhor com a mentalidade melhor e eu tenho um artigo completo também que fala sobre este vídeo especificamente e para você acessar é só acessar marketpotencial.com.br barra marketing de afiliados aí também você eu convido você acessar o meu site www.marketpotencial.com.br a você se inscrever no canal dá um joinha nesse vídeo não se esqueça daquele joinha é básico compartilhe esse vídeo com seus amigos e não perca os próximos vídeos e é isso aí galera tchau tchau até mais fique com Deus